Nesta matéria Santana, irei apresentar a equa a questão 2.7.2 do cálido, em que o iniciado diz, dois sistemas particulares possuem as seguintes equações de estado, em que as equações estão representadas pelas equações 1, 2, 3 e 4. O número de mols do primeiro sistema é 0,5 e o do segundo é 0,75. Os dois sistemas estão contidos em um cilindro fechado, separados por um pistão fixo, adiabático, ou seja, não há troca de calor, e impermeável, ou seja, o fluido não consegue atravessar. As temperaturas iniciais são temperatura 1, 200 K, temperatura 2, 300 K, e o volume total é 20 litros. A trava é então removida e o isolamento adiabático também, de forma que o pistão torna-se móvel, diatérmico, ou seja, ele permite a passagem de calor, e impermeável. Qual é a energia, volume, pressão e a temperatura de cada subsistema quando o equilíbrio é estabelecido? É suficiente tomar que a constante dos gases ideais, o R, é aproximadamente 8,3 J por mol Kelvin, e suponha que a pressão externa seja 0. Iniciando a resolução, substituindo nas equações 1 e 2 os valores informados no enunciado, ou seja, substituindo nessas equações os valores informados no enunciado, na equação 1 e 2, podemos encontrar a energia interna 1, que foi de 1.245 J, e a energia interna 2, que foi de 4.678,75 J. E, então, calcular a energia total através da equação 7, que determina que a energia interna 1 mais a energia interna 2 é igual à energia total. Então, a energia interna 1 mais a energia interna 2 é igual a 5.913,75 J. Então, pode-se considerar que a energia interna 2 é igual à energia total menos a energia interna 1. Para encontrar as energias, os volumes, as pressões e as temperaturas de cada subsistema no equilíbrio, utiliza-se as duas equações a seguir da condição de equilíbrio, em que a equação 8 representa que, no equilíbrio, as temperaturas são iguais, e a equação 9 determina que, no equilíbrio, as pressões são iguais. Considerando a condição de equilíbrio da temperatura representada pela equação 8, ou seja, que, no equilíbrio, as temperaturas são iguais, igualando-se as equações 1 e 2 e considerando a energia interna 2 encontrada pela equação 7, que foi essa, obtém-se a energia interna 1 e a energia interna 2 no equilíbrio, em que a energia interna 1 no equilíbrio encontrada foi de 1.689,643 J, e a energia interna 2 encontrada no equilíbrio foi de 4.224,107 J. Com essas energias encontradas no equilíbrio, podemos encontrar as temperaturas no equilíbrio, através das equações 1 e 2, em que a temperatura 1 encontrada no equilíbrio foi de 271,43 K, e a temperatura 2 encontrada no equilíbrio foi de 271,43 K. O que comprova que essas temperaturas estão no equilíbrio, pois no equilíbrio as temperaturas são iguais, e as temperaturas 1 e 2 no equilíbrio foram iguais. O volume total dado no enunciado da questão é de 20 litros, e pode ser apresentado através da equação 10, que é volume total é igual a volume 1 mais volume 2, ou seja, o 20 litros que foi dado no enunciado, o volume total é igual a volume 1 mais volume 2. Então pode-se determinar que o volume total menos volume 1 é igual ao volume 2. Considerando a condição de equilíbrio da pressão, ou seja, que no equilíbrio as pressões são iguais, igualando a equação 3 e 4, e considerando a relação de volume encontrada na equação 10, que é esta relação, podemos encontrar os volumes no equilíbrio, em que o volume 1 encontrado no equilíbrio foi de 8 litros, e o volume 2 encontrado no equilíbrio foi de 12 litros. Substituindo os volumes encontrados no equilíbrio nas equações 3 e 4, pode-se determinar as pressões no equilíbrio, em que a pressão 1 encontrada no equilíbrio foi de 140,8 kPa, e a pressão 2 encontrada no equilíbrio foi de 140,8 kPa, o que comprova que essas pressões estão no equilíbrio, pois elas são iguais, e a condição da pressão no equilíbrio é que as pressões sejam iguais.